Rosca alternada com a isometria. Primeiro, não montar uma articulação subinada, voltada pra frente do corpo. Vamos começar o movimento alternado. Unilateral primeiro. Ele sobe, desce normalmente, e ele vai subir até 90 graus, segurou a isometria, outra repetição. Foi lá, movimento, de novo ele vem até 90 graus, e trocamos e fizemos outra repetição. E assim continua o movimento. Cumpriu direita e esquerda, contou uma repetição. Vou pedir pra o bichão ficar de lado, pra vocês verem onde é esse 90 graus. Vamos lá, bichão, primeiro movimento completo. Subiu, desceu, foi lá, 90 graus, isometria, a isometria, bíceps está cansando, vamos fazer o outro. Aqui, segurou o bíceps, movimento completo.